A maior aventura que um ser humano possa ter na vida é criar um filho. É a maior aventura porque você não tem ideia do que aquele ser vai ser. Aquele ser zero. Você não tem ideia de se transformar. Porque eu acho também que você não controla muito isso. Você tem um controle até um determinado... Você tem uma falsa impressão de controle. Então eu acho muito complicado isso aí. E sem falar que cada pai cria do jeito que acha melhor. Isso, em regra todo pai acha que fez o melhor possível. O pai que foi educado apanhando vai educar batendo porque naturaliza. Ou não, não necessariamente. Mas nada justifica porque eu quero escrever o livro da Ristolfi. Então você está falando de criação. Não foi culpa do pai, claro que não. Não foi culpa do pai, mas... É, claro, né? Pelo amor de Deus. Mas tem muitos elementos familiares ali que fecham que ela se tornasse fria. Não. É, claro. Sem dúvida alguma. Ela não... Tanto ela quanto o irmão não recebiam afetos dos pais. Tipo, a Suzane, inclusive, quando a mãe... Quando uma amiga... Tem uma passagem no livro que é muito emocionante. Que quando a Suzane faz 15 anos, a melhor amiga dela dá um abraço bem apertado nela. E ela se sente incomodada com o abraço. E ela fala assim... Ah, eu queria falar com você e tal. Leve um negócio bem sério. O que foi? Olha, eu queria que você nunca mais me abraçasse. Caraca! Aí ela... A amiga achava que tinha algum contexto sexual ali naquele abraço. Que foi aquele abraço de adolescente. Era de afeto. Era de afeto. Aí ela disse... Mas o que que houve? Aí ela conta pra essa amiga... Olha, meus pais nunca me abraçaram. Em casa a gente não se abraça. E eu não sei como me comportar quando alguém tá me abraçando. Não sei se eu também te abraço. Não sei quanto tempo dura o abraço. Se eu te dou um beijo no rosto. Como eu não tenho isso bem resolvido, eu prefiro não ser abraçada. Isso é pré-requisito pra matar? Não, não é. Mas na hora que ela decide matar os pais, esse distanciamento afetivo faz com que ela ache normal matar os pais. Eu quero deixar claro que não sou eu, não eu que digo isso. Você não acha que existe um grau de psicopatia e de sociopatia que... E quando o crime é inequívoco que a pessoa cometeu e tá comprovado, você defenderia a pena de morte pra essas pessoas? Porque não existe reestabelecimento social, reintegração social de uma figura atroz que nem essas três aí. Eu acho que o Brasil, ele não tem uma estrutura judiciária bem aparelhada pra termos a pena de morte aqui no Brasil. A gente vê volta e meia pessoas condenadas saindo da cadeia porque foi um engano, foi condenado injustamente ou porque, enfim, a gente vê pessoas deixando a cadeia porque não deveriam ter sido condenadas. Se você tem isso aqui, a nossa justiça ela é muito... a gente tem exemplos de corrupção na justiça. Juiz que vende sentença, juiz que... você vai lá no Conselho Nacional de Justiça cheio de denúncias contra juízes. Principalmente essas comarcas bem distantes. como nós não temos um bom aparelhamento na nossa justiça, eu acho que não tem como instituir a pena de morte. É, eu acho também esse negócio de pena de morte também é um negócio muito antigo. De filme. E também é antigo, né? Fazer no Brasil antigo. Tem que fazer cadeia boa, confortável. Não é? Cadeias boas, cadeias melhores. Mas eles têm que trabalhar. Cadeias norueguesas. Eles trabalham na cadeia, aliás, eles trabalham porque a cada três dias trabalhados dentro da cadeia, eles recebem um, abatem um dia na pena. E ainda ganham pra isso. Mas eu acho que devia ser perpétua a prisão dessas meninas. Sim, aí a prisão perpétua a gente já poderia conversar, né? Não ficar diminuindo o PN. Não, ela sai no dia das mães, né? É, sim. Ela não saiu no dia das mães. Ela sai no dia das mães. O combo é assim, a Suzane matou o pai e a mãe, sai no dia dos pais e no dia das mães. A Elize Matsunaga, não, o Nardoni matou a filha e sai no dia das crianças. Nossa, mas a prisão perpétua a gente vai ficar pagando aí. Mas tem uma explicação, sabe? Eu era daqueles que ficavam indignados. O Nassai matou a mãe e saiu no dia das mães. Mas aí quando eu fui estudar o processo de execução penal, aí eu fui entender. Porque ela sai no dia... Ela sai... O exemplo da Suzane, ela sai no dia das mães porque essa saída é pra ela se ressocializar. Ela tá voltando a viver em sociedade. Então, pra ela se ressocializar, ela tem que sair em datas festivas. Porque qual é a lógica dessa saída? Ela matou o pai e a mãe, então a família deve querer vê-la pelas costas. Mas vamos soltar ela pra ver como a família vai reagir. Mas no dia das mães... Ah, não, mas é porque não é só dia das mães, é Natal, é não novo... Você me corrija, mas eu acho que quando a Suzane... Eu acho absurdo. Depois que ela matou, foi numa quinta, numa sexta-feira, foi aniversário dela. No sábado, ela fez um churras. Tava no churrasco. E ela recebeu a polícia com uma breja e fumando um cigarrinho e apresentou a casa... De biquíni, é. De biquíni como se nada tivesse... É a frieza do celular. Ela precisava buscar... A polícia foi lá buscar uma cama que... A cama, aliás, o... Onde o casal foi assassinado. E ela tá dando a festa de aniversário. Legal. Matou na quinta... E ela apresenta a casa como uma guia de turismo. Olha, aqui é assim... Aqueles morreram. Essa é a cama que mataram. É, ela quis dar um... Você poderia fazer a mesma coisa também. Como assim, mano? Não queria se entregar, porra. Você acha que a pessoa vai se entregar? Chega a polícia e fala, ah, eu matei... Não, ela queria dar o Miguel. Ela tá falando do Miguel, porra. A frieza do ser humano. Mas, cara, vamos supor que ela não matou os pais. Ela não matou. Mataram os pais dela. Quando a polícia bate lá no sábado, tipo, desculpa, mataram os teus pais... Você teria que fingir que você tá desesperado. Não, não, não. Não finge porque a hipótese é... Não foi ela. Tá bom. Aí a polícia bateu. Ela tem que encontrar uma mulher que perdeu os pais de forma violenta. Mas não. Ela tava lá com cigarro, uma cerveja de biquíni. Era uma música eletrônica lá. A galera dançando mandou baixar. Ou seja, não é o comportamento de quem perdeu os pais de forma trágica três dias antes. Isso é bom porque isso coloca ela no topo da lista de... A principal suspeita. Sim. Sim.